O Barcelona não vive o melhor momento da sua história, ainda mais se a gente pensa em história recente do Barcelona. Mas um cara que fez história recente no Barcelona é o Xavi, e ele vai reformular esse time. E vazou hoje uma lista de 11 reforços que o Xavi e o Barcelona vão atrás na próxima janela de transferências. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os 11 reforços que o Barcelona pode buscar na próxima janela de transferências. Mas antes, faz o seguinte, deixa um like aqui nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos. Deixa aqui, futebol, mercado a bola, mais vídeos de Barcelona. Quer mais vídeos de Barcelona aqui no canal? Então deixa o like no vídeo, que vai ter muito mais. Eu sou o Dylan, e vou falar um pouquinho dessa lista que vazou hoje de reforços do Barcelona. Bom, o Barcelona deve ter aí algumas mudanças pra próxima temporada, e segundo o Diário Espanhol Sport, o Barcelona tem uma lista com 11 reforços. Deve contratar aí um sete desses 11 reforços. As prioridades do Barcelona no mercado da bola são goleiro, zagueiro, laterais pros dois lados, meia e atacantes. Vamos aos nomes. Goleiro, o Barcelona deve buscar a volta de um emprestado, que é o Iñaki Penha, que tá emprestado no Galatasaray, goleiro de 23 anos de idade. Tem contrato com o Barcelona até 2023, então voltaria de empréstimo pra compor o elenco do Barcelona. Pra zaga, o nome favorito é o do Christensen, jogador do Chelsea, que também tá em final de contrato. Vai acabar o contrato dele agora na final da próxima temporada. Então o dinamarquês ficaria livre agora pra assinar com o Barcelona. Mesma situação vive o Aspili Coeta, que também é um jogador que fica livre no mercado agora na próxima janela de transferências. E é um jogador que já há muito tempo é especulado no Barcelona. Esse é bem provável mesmo que seja contratado pelo time catalão e brigue por posição com o Daniel Alves na próxima temporada. Na lateral esquerda surge o primeiro nome brasileiro dessa lista, que é o do Alex Telles, que é um jogador que pode estar na próxima Copa do Mundo. Tá brigando ali pela vaga de reserva junto com o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O Alex Telles, que atualmente tá no Manchester United, muito provavelmente vai ser muito sondado, muito especulado em vários times grandes da Europa. Que é um lateral bem seguro e o Manchester não vive o melhor de seus momentos. As outras opções do Barcelona pra posição são Alex Moreno, do Betis, Grimaldo, do Benfica, Ravingalan, do Celta e o Taliafico, do Ajax. O que a gente consegue ver desse perfil é exatamente o perfil do Alex Telles. Um jogador ali entre os 26 aos 30 anos de idade, um cara que pode jogar mais temporadas em altíssimo nível, que é seguro, mas também não é tão novo assim. Não é um cara que tá em desenvolvimento, é um cara que já se sabe o que esperar. O Barcelona tá buscando uma opção pra lateral esquerda segura. E todos esses nomes aqui preenchem esse requisito. São jogadores entre 26, 29, vão completar 30 anos de idade. E que são jogadores que já estão bem acostumados com o mais alto nível do futebol europeu. Pro meio de campo, a opção é o Frank Casey, jogador do Milan. O jogador também tá em final de contrato, 25 anos de idade. Esse é um jogador pra jogar mais temporadas no time do Barcelona. Chegaria de graça e poderia ser um meio aí pra compor elenco e mais temporadas do time do Barcelona. Agora os dois nomes do ataque, que é onde provavelmente, segundo essa lista, o Barcelona vai fazer os seus maiores investimentos. Começa com o Robert Lewandowski, que é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos. É um jogador que chega pra resolver, um cara que faz muito gol, sabe muito bem fazer gols, posiciona muito bem. Então chegaria pra resolver o problema no ataque do Barcelona. É uma contratação inquestionável. É um jogador caro, mas que resolve qualquer problema de qualquer time do mundo. O outro seria o Rafinha, brasileiro. Esse muito provavelmente vai estar na próxima Copa do Mundo, com possibilidade de ser titular da seleção brasileira. O Rafinha, de 25 anos de idade, seria aposta num ponta que tá começando a crescer mais no alto nível do futebol europeu. O Rafinha pro Barcelona hoje seria mais uma aposta, mas uma aposta bem convincente. Um jogador que já tá de seleção brasileira, um jogador que tem tudo pra fazer ótimos anos na Europa, agora nos próximos anos da sua carreira. Então seria mais uma aposta num jogador que tá pronto, tá em ultimíssimo nível e que ainda tem uma chance de evoluir bastante. Já o Lewandowski é o cara pra resolver o problema agora. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. O Barcelona vai conseguir fazer essas contratações. E essas contratações vão resolver o problema do Barcelona ou não? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.